Fita... Manca a mãe? Fita... Manca a mãe? Mas... E'es estao? Vicente. Me? E'es estao? C'es estao? E'es estao? E'es estao? E'es estao? E'es estao? Lozano? No? Lozano? E'es estao? I'es estao? Malo. Solo, a woman 175 milani ma, Dibuco, eu vou pedir na lenda. Eu sou você. Eu estou fazendo uma olhada em casa. Eu estou fazendo uma olhada. O que não está? E aí? Você está falando? Você está falando em casa? Eu estou falando em casa. Eu estou com a Turnoff. Você está falando em casa. A sociedade pode você entender ou não? Você tem uma olhada em casa. Você está com muita energia. Ah, eu vou te dar. Ah... Vou te dar. Vou te dar. Ei! Um... 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 O que você faz? Vá, vá. Vá. Vá, vá. 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 Tchau, tchau, tchau! Esse é que tem mais umaamorphosca. Olha o que você está ligando aqui. você acaba sendo孝 sink. Eu estou aqui… Porque você está ligando aqui? Abre o que você está ligando. Abre o que você está ligando. Abre é que eu tenho queร gamers. Eu mudo. Você está ligando em um dos. Nós estão olhando aqui. Eu já disse que o que os planejamos é. Você está ligando aqui? Eu tenho uma lei de ir para o próximo. Se satu, duas, eu tenho aqui. Seguho. Por favor, não me Allison... ...éstando eu você? É... Vem, não vou, não vou, não vou... Mandei eu vou... ...éstando, when sí... Estando aqui embaixo da vez... ...éstando, irmão? Vem, não vou... ...inha por favor... ...éstando que você falou? Você tem tudo, vamos sé. Quo! Amma! Não, 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 não. um já um 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 Já estou com o preço... O meu senhor, está aqui em cima... Se você estiver perto e 자�receru, minha mãe procura pra ver aí. Vamos lá. Aqui você tá se dizendo! Eu me lembro. Mais não, não. Aqui você está. Vamos lá. Você está comando. Eu vou ficar nessa mão. Isso é um. Você está aqui e volta. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.. Vamos lá. Ele nunca está fazendo tanto de você. Ele não está fazendo tanto de um desiago na mesa, ele nunca está pensando. Vamos! Ah! Vamos! Vamos, vamos! 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 Cama é o cara é ? Ah, cara é! Cama é que farei? Não tem nada. Por favor, não tem nada. Cama é a cara! Isso é isso! Cama, é! Cama, não tem nada. Tchau. Não, não... Um... Não, não... Tirokola... Como é? Eu não estou com ele? Eu não estou com ele. Eu estou com ele. Não estou com ele. Eu estou com ele. Oh, virundali! Ei, erra seus! Você estava fazendo um tiro para była um ente. Você está lutando na torre. E aí, você está buscando? Você está batendo? Você está comendo? Você está comendo? Você está batendo isso. Carlos... Muita vai. Vamos, você está batendo. Você está fazendo um jeito. Você vai vencer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não é? da rap companio companio senosos special o ang nas 하는 Você já deve ter tudo feito? Ai que você falar? Numa coisa pessoal, nos cé자�ankos e vou obter. Eu poderia ver com vocês. E se冒 ela, nós vamos ver com vocês. Vamos ver com vocês. Sou eu, não estou nele? É assim que você está fazendo? Certo a gente está fazendo. E aí, você pode ter que fazer isso? Aí você pode ter que fazer isso? Você pode ter que fazer isso. Você tem que fazer isso. Ele vem aqui, no seu lugar. Ele vem aqui, um... Ele vem aqui. Então, se você quiser ver o que ele está... Eu vou fazer isso. Você vai lá? Você vai falar? Você vai falar? Não, 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 não. Não tem nada, não tem nada, mas não tem nada. Então, você sabe que você sabe que que você não tem um fogo em 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 um fogo. Tchau, tchau.